E aí galera, estou aqui com vocês, aqui é o Deutônima, como vocês estão? A gente está de série nova aqui no canal, um jogo muito aclamado, um jogo muito pedido por vocês, inclusive, inscrito aqui no canal. Skyface The World Is Yours, Remastered Project. Na verdade, esse Remastered Project é um mod que eu baixei para deixar o jogo com a resolução melhor. Full HD, 60 FPS bonitinho para vocês. Então aí, tem a sininha dele. Enquanto ele vai fazer essa meditação, a gente vai falando um pouquinho com vocês. Bom, o jogo foi lançado em 2006, 2006, para o PlayStation 2, para o Xbox, classicão, não é 360, apesar de ter, eu acho, uma versão para o 360 também. Esse jogo foi desenvolvido pela Radical Entertainment e publicado pela Vivendi Universal Studios, alguma coisa assim, Entertainment, alguma coisa assim também. Eu decorei o textinho, gente. Não estou com colinha. São duas empresas que eu não conhecia até então, porém o jogo ficou muito famoso na época, vendeu muitas e muitas cópias. Tanto que tem essa versão para PC também, só que assim, hoje em dia ele está injogável, então ele está cheio de modos instalados aqui, que é esse Remastered Project. Tem ali o widescreen fix que eu uso geralmente, vocês já sabem o que que é. E o jogo está traduzido? Não, eu vou fazer a tradução para vocês, tá? Eu vou traduzir o jogo do zero. Então, o que vocês vão ver aí não é legenda oficial nem feita por fã, é feita por mim, eu mesmo, eu, o dono deste canal. Ele traduziu o jogo para vocês todinho, do pé à cabeça, do início ao fim. Eu não lembro do jogo, eu nunca zerei, eu acho ele. Eu acho que eu já cheguei na metade do jogo, se eu não me engano. Então, não é minha primeira vez jogando, mas talvez minha primeira vez zerando, tá? Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Vamos embarcar nessa história de Scarface, daquele jeito que vocês sabem o padrão aqui do canal, sem muita enrolação. Vamos lá. Eu acho que vocês sabem o padrão aqui do canal. Nossa, que começou ali o rage do Tony Montana. Vamos lá então. O jogo está extremamente alto o volume. Eu vou ajustar isso para vocês. E vamos, antes da gente começar para o tiroteio master, a gente é o Tony Montana. Tony Montana, que ali é o Al Pacino, né? Olha a carinha dele. Olha o Pacino, para quem está ligado, para quem assistiu o filme. Sabe que isso aqui é uma sequência do filme. Eu não vou entrar em detalhes, porém... Assistam o filme. Assistam o filme, gente. Se você não assistiu o filme ainda, caiu de paraquedas aqui. Eu recomendo vocês assistirem o filme. Porque isso aqui é uma sequência do filme. Acontece umas coisas com o Tony Montana e com a esposa dele, a Elvie. Elvie alguma coisa, que eu esqueci o nome dela. E, bom, vocês viram que ela está morta aqui, né? Então, a sequência... Não oficial. Morre, meu querido. Olha aí, ó. Rage. Rage que é o ódio, né? O Tony agora está no Blind Rage, que é como se fosse a Púria Cega, né? Enquanto o Rage está ativado, o Tony fica invencível. E a munição dele fica ilimitada e a vida também vai aumentar a cada morte, tá bom? Então, esse é o modo Rage. Tony Montana! É o Rage Kit. Rage Kit. Porque a diferença é que o... Olha aí, ó. The Warrior is yours. Não é mais, porque eu destruí. E o legal desse jogo, gente, é que para a época, tudo tem física. Olha aí, ó. Tudo quebra. Tudo pega marca de tiro. Se bem que a gente também está jogando com o Remastered Project, né? Que eles deram uma melhorada nos decalques do jogo. Nas coisinhas. Então, por exemplo, ó. A gente vai atirar aqui assim, ó. É. Não deu muito certo. Isso aqui já é pré-definido do jogo. Eu achei que ia dar certo, mas não deu. Nem tudo eu vou conseguir traduzir, porque é muito diálogo, tá? Ainda mais esses diálogos que eles ficam conversando. Ah! Control. Olha, a gente consegue agachar também. Eu não sabia. Lembrava. E o mais engraçado é que, assim, o Tony Montana, né? O Al Patino, ele emprestou o rosto dele para o jogo, para a época. Mas ele se recusou a dublar o personagem. Então, esse personagem que está fazendo a voz do Tony Montana é o André Alguma Coisa. Que ele é italiano, eu acho. E ficou muito boa a voz, cara. Caraca, o cara destruiu o nosso amigo. Toma, então. Toma, então. O legal é que esse jogo, ele tem um sistema de bala nos membros. Então, ele aparece ali embaixo. Left Kidney, Left não sei o que lá. Head, cabeça, de onde você atirou. E ele vai gerando pontos. E a gente consegue pegar os pontos baseados. Melhor, a gente consegue ativar o modo Rage nos pontos baseados, né? Porque quando a gente aperta o botão V, ele entra no modo Rage. E também, se a gente apertar o T, ó. A gente faz o famoso Taunt. Que é como se fosse um multiplicador de ponto. Vou mostrar isso na prática para vocês. Vamos ver. Vamos ver. Que é meio que a gente faz uma provocação. Não sei o que lá. Ele vai falar. Ele vai começar a ficar muito bravo. Entendeu? Cadê? Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Aí, ó. Vem um aqui, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Ele vai falar os negócios em cima. Toda vez que a gente mata alguém, a gente aperta o T. Ele faz o Taunt, né? Que é essa... Sabe essa instigada que ele é no inimigo, né? É engraçado. Toma aqui, meu querido. Toma, meus queridos. Vamos errar. Vamos errar. Vamos errar. E ele vai sempre falar os mesmos diálogos. Então, vai ter alguns que eu vou traduzir. Mas, com o tempo... Vai ter alguns que eu não vou traduzir mais. Aí, ó. Por que você acha que você tá se metendo? Eu sou o Tony Montana. Eu vou fazer algumas traduções, assim, simultânea também, tá? Eu vou legendar mais a... Legenda... A campanha principal. Esses Taunts, assim. Eu não sei se eu vou traduzir tudo pra vocês. Vou fazer mais a tradução literal em cima. Seu filho da... Entendeu? É isso que ele fala. Ele fica meio que... É... Eu esqueci a palavra. Ele fica... Como que é a palavra, cara? Ele fica provocando os inimigos, né? É isso que ele faz. Provocando. O retorno. Todo dia. Abaixo do chão. É um bom dia. Tá, esse é o nosso amigo. Vá para a sua limusine, beleza? Bom, beleza. A gente consegue ativar o modo blind agora. O modo blind. E aí, meus queridos amigos? Como que vocês estão? Beleza? Nossa. Deixa eu falar aqui com ele aqui. Não dá pra conversar com o cara? Quickly! Não! Caraca! Desculpa, 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 desculpe. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Caraca, chamaram a polícia. A polícia está indo. Vá para a sua limusine antes que ela seja destruída. Caraca, três minutos, mano. Cuidado. Beleza. Tem que matar todo mundo aqui. Vou matar geral. Vou matar geral. Vou matar geral. Vou matar geral. Mata geral. Sem muita... Sem muita coisinha. Deixa eu pegar vida. Beleza Uma coisa que eu acho engraçado nesse jogo Ele não tem nível de dificuldade Ele vai ficando difícil conforme o jogo vai passando, tá? Então assim Eu tô vendo que no início tá super fácil Pra quem assistiu o filme sabe Tony Montana viciado por tigres Caraca, mano Tony Montana tá brabo Tudo aconteceu com ele na vida dele Mataram nossa esposa Tony Montana tá full pistola Eu sou o Tony Montana Tony, meu queridão Ele já tá vindo, hein? Dois minutos, dois minutos, dois minutos Falta pouco Vixe, agora tem um labirinto aqui Não, eu vou pelo caminho que os caras tão vindo Não vou perder muito tempo aqui, não Diga olá para minha pequena amiga Que é minha metranca Ok, ok, ok Só vamos, Tony Montana A gente precisa escapar pra sua limusine, cara Senão a polícia vai pegar nós Do you wanna play with me? Vamos, dinga! DEA, drop it! Corca! Mr. Sosa? Sim? Speak to me É isso que eles acham, né? Eles acham que a gente morreu Então assim, gente Não é um spoiler Se você tá vendo essa série Não é um spoiler Eu vou falar que o Tony Montana Morreu no filme, tá? Ele morreu Esse tal do Sosa Ele vai lá Mata geral Acaba com o império dele Só que se eu não me engano No filme Ou a polícia que fica com o império do Tony Montana Ou o vilão dele, tá? Mas aqui é diferente A gente perdeu 65 milhões E 884 mil 703 dólares Tudo Perdemos tudo A gente vai ter que reconquistar Tá bom Ei, Sosa! Você pensou que você poderia me levar? Não! Não vou levar a Montana para mim! Você ouve me, Sosa, você cocksucker? Ninguém, mas eu. Você me fez um favor, essa coisa. Ficou ridícula minha bagagem e fez eu ligar como antes. Ok, o que você tem que fazer para fazer isso? Para ter tudo de volta? Sosa! Esse cara vai morrer! Vai levar a guerra contra você! Que diabos! Alguém que tentou trabalhar com ele! Fica eles todos! Tem que falar com o chefe, sete coisas direto e encontrar o que ele sabe. Esse é o tema principal do Scarface, gente. Tema principal, para não ter que desmonetizar, eu vou colocar o Vibratão. Olha aí, Remaxed Project. Engraçado que quem fez o Remaxed Project foi três brasileiros, tá? Ou quatro brasileiros, uma equipe que fez de brasileiros. Poderia ter traduzido o jogo, né? Mas tá bem. Vibratão. Tá ativado o modo 1. E esse jogo tem uma das melhores músicas, gente, que é bandas nostálgicas dos anos 60. É muito, muito bom, cara. Iggy Pop, Treasure Street, Run DMC. Só tem musicão, cara. Infelizmente, eu vou ter que cobrir todas, porque senão a monetização daqui no canal vai cair. Eu espero que vocês entendam isso, tá? Globe, LG Cool, Curtis Blow, Grandmaster Flash, Bob não sei o quê. Ó, The Latin Brothers, bem famoso. Eita, meu querido. O jogo tá lindo, né, cara, pro computador. Eita, meu querido. 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 Pelo menos a gente tem um carrinho bonitinho, né? Não tomaram o nosso carro ainda, né? A gente tem a gente, né? Que é muito importante. A gente não morreu. Olha aí, Judas Priest, cara. Motorhead. Só bandão, só bandão. Esse jogo foi caro pra fazer, hein, cara? Eu não sei quantos eles investiram. Johnny Cash, né? Johnny Cash. Só isso. Nada mais. Equipos Médicos. Olha aí, ó. A Voice foi feita pelo André Sogliuso. Ficou muito bom, inclusive. Cheffield e Associates, como posso te ajudar? Sim, eu quero falar com o George. Posso perguntar quem está inquirando? Por que não diga-lhe que Tony Montana gostaria de trabalhar com ele? Alô? Você está lá? É? Claro, Sr. Montana. Sr. Sheffield também está interessado em falar com você. Ok. Você quer me deixar? Ou é assim que vamos fazer o negócio agora? Fazer o chão no chão? Sr. Sheffield está tendo um aluno de negócios no clube do Babylon. Eu posso dizer que você deseja falar com ele. Tudo bem. Beleza. 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 Babylon Club. Vamos lá, então. Aqui a gente... É a primeira emissão do jogo, né? Entre aspas. Então, tem essas aí, ó. Reputação do Tony Montana Zero Exoctics. Exoctics são os produtos que a gente vai comprando ao longo do tempo. O Turf é o tanto de... De gangue. Não de gangue, mas o tanto de domínio que a gente tem na cidade. Balls. Balls é a pontuação... Pontuações e... Drugs. Cê sabe o que que é. E dinheiro. Temos mil dólares aí, ó. Vamos salvar o nosso perfil. E tamo aqui no mundo aberto. Beleza. Vamo encontrar lá o Sheffield. Bom, gente. Cês tão vendo que minha cara tá meio de sono, né? Eu tô gravando esse jogo de manhã. No final de semana, eu tô bem... Fiquei bem cansado. Bom, uma coisa bem legal desse jogo é isso aqui, ó. Ei. Quanto tempo você está por aqui, cara? Eu não falo assim. Ei, é assim que eu falo, ok? Não deixe meus filhos e vocês falarem assim comigo. Fala aí, ó. Conversas completas. Uma. Essas são umas conversas assim que é... Já que o jogo é meio parecido com... Já que o jogo é meio parecido com GTA... A gente consegue conversar com os NPCs e ter uma conversa real com os NPCs. Não só aquela coisinha de... E aí, beleza? Eu vou botar na frente de GTA 5, hein? GTA 5 cê conversa... Cê começa a conversar com o cara, mas não tem aquela conversa... Né? Progressiva, assim, que você conversa mesmo no assunto. Só que o Tony Montana, quando ele é um cara muito raivoso, ainda mais pelo que aconteceu com ele... Ele, geralmente, ele fica espetando todo mundo. Então, ele começa com uma conversa saudável. O cara se recusa a conversar com ele. Aí, ele começa a xingar o roxo do cara. Bom, vamos entrar aqui no business e encontrar aqui o chefe do Babylon Club. Que tá aqui, ó. Esse coisinha. Vamos definir aqui o marcador. Esse é o nosso mapa, hein, gente? Esse é o nosso mapa. Se vocês forem perceber, é um mapa até que pequeno, né? É um mapa até que pequeno. Só que esse jogo, eu não lembro a duração dele, se ele é um jogo grande. Tá? Vamos lá, acelerar aqui. Aqui é o padrão, né, gente? Ó, o jogo tem até um sisteminha de GPS bem legal. Que ele vai explicando pra você aqui o caminho que você tem que fazer. Então, ó. Vire à direita. Meio Waze, né? Aqui embaixo, ele tá só mostrando tutorial. Z pra olhar pra trás. A gente também tem a buzina que a gente pode... Provocar o trânsito. Se o cara bate na gente, a gente pode provocar eles. Por exemplo assim, ó. Entendeu? Por que que você teve que zoar tudo isso aí? Aí, ó. Esse carro vale mais que sua vida, cara. Então, ele... Meio São Paulo, né? São Paulo, onde tem gente muito brava com trânsito. Aqui o Tony Montana é quase um paulista. Paulistano, sei lá. O cara bate no carro dele e ele já fica pistola. Aí, ele bate no carro do humano e ele também fica pistola, né? Tipo assim, não bate no meu carro. Porque esse carro vale mais que sua vida, irmão. Então, chegamos no Babylon. Babylon. Vou conversar com essa mina aqui. Opa, como que é? Eu vou ter que intimidar ela? A gente tem que apertar o T. E desapertar quando estiver lá perto, ó. Então... Eita, falei! 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 Enfim. A gente vai aprender isso aí, ó. Valet Park. Beleza. Cara, tô impressionado com o gráfico desse mod, mano. Esse mod tá muito lindo. E eu não passo o link, gente, de mod, tá? É só vocês pesquisarem aí o Remastered Project, como instala tudo lindamente. Seja que eu tô morto, né? É só que eu tô morto, né? Não estou. Não estou. Sabe que eu tava morto, né? Não estou. Acharam que eu tava morto, né? Eu não estou morto, cara. Olha a musiquinha tocando aí no fundo. Todas essas músicas, gente. Infelizmente, tem que colocar o Vibratão em cima, porque, né? Vamos conversar com o maluco aqui, então. O que? Você tem algum tipo de sorteio de platos? Tony, come on. Onde você está? O que aconteceu? Oh, é isso aí. Sosa provavelmente acha que eu moro ou moro ou moro ou algo. Bem, eu volto, ok? Essa é minha cidade, minha mundo, Jorge, e ninguém vai tirar de mim. Eu vim falar com você primeiro porque você sabe o que está acontecendo. Você ainda trabalha para mim, Jorge? Você ainda meu advogado? Tony, você sabe o score. É difícil ser perigoso ser associado com você agora. Agora, a palavra vai se espalhar que você está em casa. Você não pode fazer isso. Se espalhar suas palavras, Chef? Vamos, olha-me. Eu sei o que é Miami. Eu vou levar tudo para trás. Você sabe que é verdade. Eu estou surpreso de todos esses outros carros para um grande rio. Caspar Gomes, Nacho Contreras, os Dias Brothers. Eles são as palavras. Você quer mim? É isso vai custar você, Tony. E mais do que antes. Não tem as pessoas que já estão. Onde está a loja, Jorge? Você fucking snake. Eu sei que você tem conexões. Você só vai fazer isso acontecer. Você pegou o meu dinheiro antes e isso te faz bem mais forte como eu. Mas eu estou vivo, Jorge. Eu estou vivo. E agora o que você vai fazer, hein? Você ainda trabalha para mim. Tudo bem, Tony. Você quer ter algo que vai fazer? Um amigo de mim vai para a barra e o Coconut Grove. Fala com ela. Caraca. Coco. Eu nunca ouvi de ela. Eu tive que falar com o Fênix. Eu vou saber o que ele sabe. Tá, vamos conversar com o Fênix. Caramba. O Tony Montana tá bravo. O que está tudo no seu rosto, rapaz? A sua esposa é p***. Bem, pequeno. Eu seria muito cuidado de caminhar por toda a cidade com essas coisas. Sim, você nunca sabe o que você vai correr. Ei, quem você chama pequeno, cara? Eu piquei o seu a** toda a dança, ok? Ok, Tony. Não mais b****. Você sabe como isso funciona. Nós temos a sua mansão escutada mais firme do que o aluno. E se você quiser ir atrás, você vai ter que cair o dinheiro. Oh, vocês não querem. Vocês são como um f*** de cocorroche. Sempre procurando por essa caixa para se escravar e cair o seu caminho. Olha, amigo, nós sabemos o que você está fazendo. Nós temos que olharmos para você agora. Veja por nós. Nós estamos em todos os lugares. Você sabe o que eu estou falando? O cara do cable, a entrega de pizza. P*** isso. Essas músicas aí, eu vou ter que dar uma baixada bem legal nelas, porque senão a série inteira eu vou ter que deixar ela meio que com vibratão. Isso não vai ser interessante para a série, né? Esses caras são os caras do Vice, né? O Vice é como se fosse um departamento policial que eles aprenderam na nossa mansão. E para a gente ter ela de volta, a gente precisa de 10 mil dólares. A gente precisa falar com o Felix, que é um amigo nosso aí, que vai fazer essa intermediação. A gente falou com o Shelfield, Scofield, Sheffield, alguma coisa assim, que é o nosso advogado. Antigo advogado. E ele está querendo... O Tony Montana quer ele de volta, né? Porque ele tem conexão, ele tem os contatos, o dedinho ali, não sei o que. E o Tony Montana quer... Tudo de volta. Ele quer Miami inteira para ele novamente. E é isso que o jogo se trata. Muita coisa eu vou cortar, tá? Claro que nesse primeiro episódio eu vou mostrar muita coisa, que nem as conversas dos NPCs eu vou deixar. Só que isso tudo é como se fosse conquistas, né? Tipo assim, imagina que, infelizmente, esse jogo não dá para você ter originalmente, mas... Então... Imagina que essas conversas é como se fossem desbloqueáveis, né? Coletáveis, na verdade, né? Só que eu não vou fazer tudo, tá? Eu não vou fazer tudo. Algumas sim, algumas não, dependendo do que eu vou fazer, porque eu vou ter que legendar elas também. Então, assim... Vamos lá, vamos ver o Felix. Vamos conversar com o nosso querido amigo Felix. E... Bom, tem que vir para cá. Respeitando as leis de trânsito. E eu espero que vocês... Ai, mulher, desculpa. Eu espero que... Olha aí, a polícia, ela vem igual o driver, né? Igual o driver. Se a gente bater demais nos carros... Nosso canto esquerdo, aqui onde tem o mapa, ele vai começar a encher um... 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 Não... Um... Eu não sei nem dizer a palavra, mas ele tem um medidor. Medidor. Essa é a palavra, medidor. Ele vai enchendo. Se a gente fizer muitos crimes, a polícia vem atrás. Pode dar problema. A gente tem que se esquivar da polícia. Ou até pagar eles para você ficar de boa, sabe? Já que o Tony Montana é um criminoso... Por isso que eu recomendo vocês assistirem muito Scarface, gente. Antes de vocês assistirem... Essa série ou... Ler um pouquinho sobre o jogo. Ou sobre o filme, na verdade, né? Quem foi Tony Montana. Eu assisti o filme uma vez só, mas foi o suficiente. Pretendo assistir de novo, qualquer hora. Esse caminho eu vou deixar rolando, porque, cara... A cidade está muito bonita. E esse é o nosso carro oficial. Bom, falar com o Felix aqui. Deixa eu estacionar aqui numa vaguinha, ó. Pronto. Tá ótimo. Tá bem, muito bem estacionado. Cadê o Felix, meu querido? Ah, a gente consegue correr também, ó. Beleza. Cadê o nosso querido? Cadê o nosso querido? Olha o Felix aí. É verdade, concordo. Félix, como você está fazendo, cara? Ah, cê. É verdade. Ah, o word spray é rápido. Tony, Jesus, é bom te ver. Como é o negócio, Félix? Justo que você está trabalhando em todos os angles? É difícil, Tony. Eu já estou ficando low, você sabe, desde que você saiu. Sosa está tentando derrubar eu. Ele está colocando o suporte em todos os pequenos consumidores. Surpreendido. Tudo isso vai mudar. Os outros estão fostos. Nacho Contreras e o Dias Bras, lost out. Eles ouviram sobre Sosa trabalhando com Gaspar. É um mundo, Tony. Eles estão tentando tomar o que você tem. Dê-me o que você sabe, mano. Eu estava em sua casa dois meses atrás, você sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo. Onde está na rua foi que você estava morto, então eu fui procurando. Quando eu fui lá, eu conheci alguns dos seus amigos, mas então eu vi Gaspar. Ele estava lá dentro, assistindo o descanso de carga de entrega. Eu comprei um pouco de chão de eles, mas o preço foi fechado. É muito difícil, Tony. Tem apenas alguns clientes independentes que você não pode confundir agora. Isso vai mudar. Você vai mudar para mim? Nós vamos levar essa cidade para as mãos. Eu estou com você, Tony, se você precisar de mim, mano. Eu tenho que começar a fazer meus próprios movimentos. Eu tenho que voltar, sabe? Eu tenho que pagar o dispositivo para voltar para a minha mansão, velho. Daí nós podemos reconstruir o negócio. Pegue o que eu tenho para você começar. Parla com a Coco. Ela é um dos únicos clientes que nós podemos confundir agora. Ela trabalha na barra lá na grove. Se você tiver um golpe para entrar, vem me encontrar, Tony. Ok, mano. Tá. A gente pegou um pouquinho. Beleza, beleza, beleza. Esse nosso querido amigo Felix. Ele, você viu que ele distribuiu um pouquinho aí de G para a gente, né? Eu não vou poder falar toda hora o nome disso. Porque a gente é um vendedor de drugs, né, gente? A gente é um... A gente trabalha aqui nas leis do tráfego pago. Vamos dizer assim. Vamos dizer que a gente é um distribuidor de remédios. Para curar aí a... Qualquer doença que você tiver de dor de cabeça. A gente é um... A gente é um farmacêutico ilegal. Tá bom? Então ele deu ali 200... 200 remédios para a gente. Vai, 200 gramas de remédio para a gente. A gente vai ter que fazer uma vendinha ali. Juntar 10 mil doleta. Como se fosse uma coisa muito fácil, né? Juntar 10 mil dólares, assim, em questão de minutos. E distribuir para a galera que está precisando ali de um... De um calmante. Um neusoro. Né? Um novalgina. Galera gripada que está precisando de um simegripe. O que mais? A galera que gosta de tomar um paracetamal. Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Para os bons entendedores, uma palavra basta. Ou meia palavra basta. É assim que fala? É assim que fala. E ali em cima o rolê, ó. Acho que eu já até me perdi aqui. É, eu tenho que entrar pelo outro lado. Ah, não. Dá para entrar por ali. Bom, esse primeiro episódio não vai ter muito corte. Que eu acho legal mostrar a cidade para vocês, né? Olha aí, ó. Muito lindo, cara. O jogo está muito bonito. Até a tatuagem na mão do Tony Montana ficou. Se vocês compararem essa versão de computador com a versão de Play 2. Vocês vão ver que, cara, é muito gritante. O nível de gráfico. Eu vou até deixar um trecho aqui, ó. Do gráfico. Do Play 2. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, tá? Então, assim. É bem diferentão, cara. É bem diferentão. Tem alguma coisa aqui nesse banheiro? Não. Então, vamos conversar com o nosso Coco. Onde você está indo? Dê-me um escoço. Nas caixas. Straight up. Eu conheço você. Não, nós nunca nos conhecemos. Não. Mas você já estive aqui antes. Um tempo atrás, você estava com outro homem. Um cara bom-lhecido cubano. Oh, você tem uma boa memória, Tiger. Feliz, esqueceu de mencionar isso. Feliz? That dog. Ele me envia a night out. Você conhece os outros? Feliz está trabalhando para mim agora. Ele disse que você poderia estar interessado no que eu tenho para oferecer. Bom, isso é bem, garoto, não é? Olha, o serviço está fechado em Miami agora. Agora, muito caro. Todo meu negócio está sendo controlado por Gaspar Gómez. Esse prédio mantém os preços muito altos. Eu conheço essa cidade melhor do que qualquer pessoa. Eu tenho a chique, você vendê-lo. Eu coloco meu cartão, você mantém o seu. Hum, ok. Você tem um negócio. O que você vai comprar? Montana, mas você pode me chamar Tony, ok, Posicá? Ok, Tony. Eu só posso apoiar tanto produto em um dia. A barra tem seus limites. Há outros por aí, mas eu não sempre posso confiar eles. Eu? Eu só confio em uma pessoa. Eu ouço você, Tiger. Então, beleza. Tá, beleza. Deu para entender, né, gente? Eu vou deixar traduzido também isso aí para vocês. Eu vou colocar uma tarja. Bom, não vou explicar porque é óbvio, né? Já está traduzido para vocês. Eu não vou explicar o que eu vou fazer. Não faz sentido eu explicar para vocês o que eu vou fazer, sendo que já está feito enquanto vocês estão assistindo no YouTube, né? Meio bizarro isso, né? Aí vocês vão falar, ah, mas como que você fez isso? Gente, mágica da edição. Mágica da edição. E aí, meu querido? Tá. Pressione. Beleza. Tá. Praticar aqui com o mano aqui, então. Bom, eu tenho que tomar cuidado aqui porque é muito... muito sensível, né? Tá. Maravilha. Pratiquei com ele. Tá. Beleza. Então vamos lá. O cara está lá em cima, velho. Nossa. Opa, esbarrei sem querer. Esbarrei sem querer. Esbarrei sem querer. Foi mal aí. Perdão aí, moça. Praticamos. Agora sim. Acho que vai ser a venda, hein? Tá. Nossa, 10 mil dólares. Será que a gente vai conseguir? Ah, não deu. Ah, não deu. Ah, não. Peraí, peraí. Sinto muito, cara. Sinto muito, cara. Peraí. Beleza. Beleza. Passei sem querer ali, eu não vi. Não vi o que aconteceu, gente. Bom, é muito sensível. Eu tô jogando esse jogo no mouse de teclado. E assim... Já que o jogo tem 60 FPS, forçadamente... É meio... Complicado. Bom, vamos tentar vender agora pra isso aqui. Beleza, beleza. Agora você pode pagar a polícia, né? Que são esse tal do Vice aí. Eu acho que deve ser um departamento, né? De policial... Talvez corrupto. Ou eles são como se fossem os narcóticos, né? Eu esqueci o nome da polícia aqui. É que a gente aqui... A gente tá em Miami, né? Miami, Flórida. É diferente de Los Angeles, por exemplo. Não. Fiz confusão. É diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, Washington. Lá eles têm o famoso... Polícia dos Narcóticos, que eu esqueci o nome do... Cara, cadê o nosso carro, hein? Será que a gente não pode pedir o nosso carro, não? Onde tem aqui? Não tem. Lembra que dá pra gente pedir... Driver? Ah, a gente não tem ainda o motorista. A gente vai ter que roubar um carro. O ruim que isso aí vai dar ruim, hein? Sabe por que vai dar ruim? Porque se a gente roubar um carro agora... A polícia vai vir atrás da gente. Mas vamos fazer o teste, né? Será que parece GTA? Vamos pegar esse carro aqui, ó. Miami, polícia. É, uh... É como se for descoberto, cara. Eu tenho o seu carro. Ah, não. Aí eu vacilei. Ô, Tony Montana. Vai falar que é da polícia? Como assim, cara? Nada a ver. Tá ficando louco? Vou pegar esse carro aqui, então. Com licença, meu querido. Pega o ônibus, vai. Pega o ônibus, vai, tia. Bom, vocês viram aí que a gente vendeu 100 gramas de paracetamol aí pro cara? E a gente já tá com 11 mil de dólares. E ainda sobrou 100 graminhas aí de Novalgex, vai. E a gente precisa... Conquistar nosso império de volta, né? Olha eles aí. Hey, buddy, we're Vice, not some loose-knit government agency looking for handouts. You know how this is gonna work from here on out, don't you? Fuck you. Mel Barnstein tried this shit on me once, and it didn't work out so good for him, you know. Mel? He wasn't a team player, Montana. You did us all a favor. Look, Montana, Miami is our backyard. The people pay us to make sure scumbags like you keep the economy nice and stable. We don't want to get in the way unless you force us to, understand? Our boys on the street keep tabs on you. You start doing too many things that upset the people, then your heat goes up. If your heat gets too high, then we'll be forced to make a house call. So, if you want to keep it cool with us, Montana, we suggest you make a donation. Maybe you two should go home and donate a little something to your wives, you know? Relaxa. Now what's new boy? Esses caras são muito corruptos, eles são corruptos, corruptos, corruptos Corruptos pra caramba, pegamos o nosso império de volta? Pegamos Olha a reputação, a gente tá a 50 mil, hein Começou a melhorar, Balls O Balls, ele é muito importante, tá? Olha a nossa mansãozinha de volta, cara, que coisa mais linda essa mansão Quem tá ligado, essa mansão aqui é GTA Vice City É muito inspirado em Scarface, né? Então a Rockstar Games, eles fizeram a mansão do Dias Tanto que aqui tem o Dias Brothers, mas essa mansão aqui é nossa E quando a gente já entra por aqui, vocês já percebem uma similaridade, né? Com a mansão do Dias, lá do GTA Vice City Então assim, não achem que o Scarface copiou o GTA Vice City, tá? GTA Vice City se copiou o Scarface Apesar desse jogo ser lançado em 2006 e o Vice City em 2002, se eu não me engano Mas o filme Scarface, ele já vem de um... Não se lembra que ano que foi lançado o Scarface O filme, tá? Então assim, não achem que esse jogo copiou GTA Você conquistou a reputação nível 1 14 novos produtos pra você foi desbloqueado 5 mil de suppliers, um locket, beleza 5 mil remedinhos, né? 5 mil remedinhos aí E a Micro SMG agora foi desbloqueada Temos uma arma boa, beleza? Tá? 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 Isso é Félix Félix, é Tony Ei, Tony, você viu Coco? Oh, sim Ela disse que você é terrível em casa, cara Olha, eu tenho minha casa nova A fucking Vice Esse lugar pode usar a cleaning, you know, like, uh, like a maid or something Félix, você sabe o que você disse sobre Gaspar working out of that storehouse? Sim, Tony O que você acha que Coco Roach está fazendo? O que tipo de operação está fazendo aqui? Bem, ele parece que ele está fazendo dinheiro de dinheiro Eu vi um armado de van em uma de uma base de entrega Ele provavelmente está smugando dinheiro dinheiro para laundar É um monte de guardas Mas não é possível que você possa olhar Você quer que eu vá em? Não, não é, cara Eu peguei a essa raça para visitar eu mesmo Beleza, beleza Equipe suas armas Então, beleza, beleza Temos uma nova missão aí, gente Temos uma nova missão aí Um armazenzinho Tá bom Bom A gente vai ter que reconstruir o nosso Império do Zero Que é o nosso armário, né? Selecionar as armas que a gente tem aqui, então Equipar Beleza Tá, tá no inventário do Tony Deixa eu ver aqui Ah, é que nem o True Crime, né? Beleza Então a gente já está carregando duas armas Então a gente pega aqui Beleza Beleza Simples I have a message for Gaspar It needs to be delivered in person Yeah, I'll have to check with Mr. Gomez first Who may I ask is the message from? You tell him That Tony Montana Is on his way up to settle a death Just a minute, please Sir, I insist that you stop I will have to call security, sir You're like some kind of wild animal and I like that It's not that I'm all about money It's just... What else is there? This... Is a great life o que é isso que é isso que é mais forte do que um dólar o Gaspar Gomes tá a gente vai fazer uma invasão aqui então né invasãozinha já começar no começo essa missão lembra muito Max PN3 a primeira missão do jogo olha aí ó 1 2 3 e vamos lá então que comece tudo de novo vamos pegar nosso império de volta achando o que achando o que achando o que aqui é o que essa arma aqui ela é bem ruim o que pega leve nada pega leve nada Rage vamos lá no Rage então é muita informação que acontece ao mesmo tempo eu acho muito engraçado bom o meu Deus do céu não sei o que lá eu não posso matar eu não posso matar civil então peraí é meio ruim né as duas são ruins conforme o jogo passar vou pegar armas melhores bem melhores eu espero que eu vou pegar no grana só pegando grana aí ó pegar shotgun agora nossa agora eu tô preparado hein e essa moça ela tá morta ou ela tá dormindo caramba é vou ter que que eu a gente adianta o que eu faço aqui meu queridão e o que você acha onde é que a gaspar ou amai a work for miss de Gomes a hã androa se curti look like you need to upgrade where's the raça a want to talk to them a person it's not your mother fucking business one is you say gas bar on a bisnes trip Tony why you got Você não pode falar comigo assim, hein? Como se você tiver um f*** de béisbol na sua cabeça ou algo. Você não sabe o que isso parece, Guano. A próxima coisa da sua boca vai ser a sua boca, puto! Bom, a gente consegue fazer uma esquiva, é isso? Olha aí, ó. Empurrou. Empurrou. Peraí que eu tô fazendo besteira já. Tem um botão aqui que ele esquiva, só que eu não vi aqui agora. Não, 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 otário. Nossa, já era. Caramba, mano, tô nem montando essa. Tá f***, tá f***. Tá. A gente vai ter que roubar a arma então. Arma não, a... A van. Arma Red Van. Vou tomar cuidado com esses caras aqui do helicóptero, né? Senão ferrou. Vou pegar o dinheiro aí que tá sendo... ...transportado. Vamo então. Eu acho que vai vir na sequência, hein? Vai vir na sequência. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, um de cada vez. Um de cada vez. Agora não dá pra pegar o Rage. Peraí, gente. Peraí. Peraí. Peraí, tbam? Peraí. Bom, deu certo Deu certo Caraca, quanto dinheiro Nossa Vou pegar aqui a micro SMG Porque eu não quero isso aqui não Pelo visto Pelo visto não vai dar pra matar os caras não, hein Não sei Tô achando que não vai dar muito bom, não Acho que vou ter que voltar tudo Não mandei pra mirar nos caras Tô achando esquisito Ah, se bem que, peraí Acho que vai dar bom Aí, ó Já era? Nossa Nossa Se vocês acharam que não ia dar certo Deixa eu ver aqui nas câmeras Não tem nada, não tem nada, não tem nada Nossa, cara Eu achei que não ia dar certo Deixa eu ver se dá pra fazer o seguinte Se a gente chegar perto assim, ó Aí, ó Dá pra fazer tipo um negocinho assim, ó Ah, eu morri Tô louco Aí é sacanagem Deixa eu voltar Meu Deus, eu tive que fazer tudo de novo Vocês tem ideia? Vocês tem ideia? Gostei Gostei da... 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 da shot, né? Gostei da shot Muito boa Não posso morrer Morrer já era Beleza Menos mal Cocorote, Cocorote Cocorote é barata Cocorote, Cocorote Cara, a gente tá com um terno bonito, hein? Parou no interno Vou ver aqui Olha vocês, cara Só vem, só vem, só vem Ah, esse aqui é o maninho que a gente conversou, né? No comecinho do jogo Tô. Vai aí, otário Tô. Tô. Môni Montana Tô. Será que dá pra gente conversar com os caras Que são apavorados aqui? É, não dá não Eu acho que ele não vai... Se a gente tentar matar os civis Ele num... ele não deixa, né? Tipo Aí, ó Viu? Tony Montana não, nada civil. Tony Montana é um cara do bem? Acho que não, hein? Pia não? O que que tá aqui? Tá escrito aqui? Eita, tá ao contrário. Aleluia. Aleluia. Muito bom. Bom, tem que ir lá embaixo. Como que eu vou lá embaixo, querido? Como que eu vou lá embaixo, querido? Nem aqui, ó. Toma, desmembrou o cara. Nossa. Meu amigo. Cadê a migra SMG? Nossa, caramba. Tá. Vou pegar a van agora. Cadê a a van? Ah, aquela é a van. Beleza. Cento e três G. Cento e três paracetamós. Hum. Peraí, tiozão. Não vai matar, não. Eu quase morri uma vez, mas não vai sair agora. Beleza. Ai, mano, é muito bom. Tá. Ela é boa que ela é blindada, né? Emergência. Chame. Ah, 9-1, mano. Ok. Leve pro branco. Nossa, cinquenta pau. Caramba. Nossa, mano. Nossa. O ruim que a gente vai ter que tomar muito cuidado agora. Bom. Deixa eu ver qual o caminho. Qual é o melhor caminho? Ah, mas a gente vai ter que pegar a rodovia. Saquei. 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 Nossa, cara. Eu espero que dê certo, hein? Eu espero que dê certo. Eu vi esses caras aqui, ó. No caminho. Porque o nosso carro é blindado, eu não sei o quanto isso vai dar certo. Não, 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 não. Pô, ele deve ter um nível aí de... de coisa, né? Nossa, cara. Onde é saúde? Continua? Ah, é lá do outro lado. Lembra muito o Driver, cara. Lembra muito o Driver Parallel Lines, esse jogo aqui. Eu acho que Scarface é até melhor que Parallel Lines, viu? Comendo, assim, no quesito história. Nas possibilidades de coisa que a gente pode fazer. Nossa. Agora você tem que pagar, cara. Minha desigualdade é R$20,00. Isso é meio... Isso é meio... Isso é meio marmelada, né? Nossa, o cara... Onde é o helicóptero no meio da rua? Você é cego, cara. Ah, eu encontrei um fone satélite. Olá? Ei, Crico. Onde é que eles não conseguem chegar a alguém na casa do barulho? Você está fazendo a entrega? Oh, é você, Gaspar? Você é um filho no telefone. Quem é isso? Onde é o Ricardo? Eu tenho que voltar o que você me envia, Gaspar. Montana? Ei, você, cara. Caramba. Encontramos o telefone satélite, então... Comunicações, a polícia não pega. Bem narcos, né? Bem... Como que é o nome do cara lá? Pablo Escobar. Beleza. Converse com... O cara da agência aqui. Bom, vamos falar com a mulher aqui primeiro, né? Depois de dar essa grana. Eu gostaria de fazer um depósito. Posso ter seu número de agência, por favor? E eu gostaria de falar com o meu manager, Jerry. Sr. Montana? Oh. O que é o que? Você viu um gosso? Bem, não. Jerry vai ser feliz de ver você, Sr. Montana. Oh, eu acredito. Quanto você gostaria de depósitar hoje? Você está brincando ou o que? Você viu o truque lá lá? Ok. Talvez você possa falar com o Jerry personalmente. Ele está no seu ofício. Ele é o manager regional agora. E é tudo. Parece que o Jerry fez bem para ele. Você pode vir pela porta do telador. Eu vou te abencar e informar o Jerry que você está no seu caminho. Tá bom, moça. Tá bom, moça. Eu vou lá então conversar com o Jerry. Bom, eu não vou falar nada. Eu só quero entrar aqui mesmo. O cara está metendo um louco ali. Todo mundo acha que a gente está morto. Pessoal, fica surpreso, né? Você viu um fantasma? Jerry, sou eu. Hello, Jerry. Tony, é bom te ver. Oh, você também, Jerry. Parece que você fez bem para você. O que, isso? Justo cair a carreira corporativa. Você sabe como é. Tem que cuidar da família, certo, Tony? Oh, mas você tem que cuidar primeiro. Certo, Jerry? Tony, senta-se. Posso te dar um drink? Não, estou bem. Ok. É um tempo, Tony. Como podemos te ajudar? Me ajudar? Jerry, come on, mano. Eu sou o que te ajudou, lembra? Ou isso? Isso não vem de vendas coquinhas de Girl Scout, mano. Eu fiz um pouco de vacação, sabe? As coisas se tornaram um pouco louco. Mas isso é feito. Eu estou de volta, Jerry. Olha, Tony, você tem que entender a minha posição. Olha isso de minha parte. Eu não posso te mentir, Tony. Eu gosto de você. Eu considero você como um amigo. Oh, isso é bom, Jerry. Você é realmente bom, sabe? Eu vejo esse olhar em você, sabe? Eu posso te ler como um livro. Eu posso ver que isso é perigoso para você. É perigoso para todos agora. Eu estou de volta. Você me mostre um pouco de bola agora, e agora nós podemos fazer isso funcionar, ok? Você é meu banco, Jerry. Nós vamos até o top. Quanto você trouxerá em? Eu tenho um carro cheio de fora. Certo. Você sempre foi um bom cliente, eu respeito isso. Mas eu estou trabalhando um negócio legítimo aqui, e eu vou manter isso assim. Eu vou abrir um novo account para você, mas você tem que permitir que minha banco tomasse uma porcentagem de seus depósitos para ajudar a cobrir as trácas. Olha, eu sei como isso funciona, Jerry. Eu vou te lutar por isso. Cada depósito que eu faço. Eu não vou deixar você guardar suas mãos no dinheiro que eu risco minha vida. Fala isso. Bem-vindo, Tony. Eu vou autorizar sua nova account. Se você voltar para baixo, você pode trabalhar os detalhes com a Susan. Vamos falar com a Susan, então. Sim, essa é a nova Susan. É. É, mas é o quê? Conversar com a Susan, que ela ali... Nosso gerente é o Jerry. Jerry é o nosso manager. Temos aí uma nova conta no banco. E todo depósito que a gente fizer, ele vai ter uma porcentagem. Acho que vai ser parecido com quando a gente vai vender o... o Novalgina para a galera, né? Tem que apertar o botão T, tem que tomar um cuidadinho. Olha, todo mundo na fila. E eu passo direto. Por quê? Porque a gente é VIP. A gente é o Tony Montana. A gente ergueu esse banco aqui, praticamente. A gente fez a carreira do Jerry. E o Jerry falou que não queria trabalhar com a gente. Como assim, Jerry? Não quer trabalhar com nós? Vamos lá. Fala com ela. Tá, você pode lavar o seu dinheiro sujo e salvar o seu progresso em qualquer banco. Procure o banco pelo mapa. O dinheiro lavado não vai ser perdido quando você morre. Então a gente está segurando aqui no nosso corpo 53 mil e vai direto para o banco. Beleza. Tá, a gente tem a porcentagem. Uma porcentagem ali, ó. Um por cento de rate. E se a gente falhar, a gente vai dar 13% do nosso dinheiro. Então a gente tem que tomar um cuidado aqui, hein? Vamos lá. Você gosta de um pedaço do céu, você não está caindo do céu. Renda especial pode ser trabalhada em uma base de caso por caso. Tá. Tá dinheiro na sua mão, beleza. Então o banco ficou com um por cento da parte do depósito que o Tony Montana fez. 538. Caramba, o cara vai ficar rico em migalhas, né? Pelo menos a gente não perde tanta grana assim. Maravilha. Reputação 54. Olha, a gente já está melhor de reputação, hein? Ok, Mr. Montana. Your new account has been activated. Anytime you wish to make a deposit, you can return to any of our branches and negotiate a rate. And as a valued customer, we'd like you to have this. What the fuck is this? A magazine? Nah, I don't want any junk mail, okay? You can take me off your list. It's a catalog. You can use it to purchase items reserved for our more influential clients. Oh, yeah? Can I buy a tiger from this thing? I believe that the tiger will be made available soon, yes. Ah, mano, o cara quer comprar um tigre, velho. Bom, um cataloguinho, olha aí, ó. Esse é o Felix. Sim, Felix. É o Tony. Você entrou em o Gaspard's penthouse? Viu para ver o que ele está acontecendo? Sim, o fãfão não estava lá, mas eu consegui encontrar algumas coisas. Eu tenho esse novo telefone, algum tipo de sátelite de voz de tráquio. Eu acho que os russos fizeram isso. Esses comentários estão nos ouvindo agora, mas eu não não me engano. Nós temos outras coisas para se preocupar, mano. Felix, nós precisamos comprar algum tipo de negócio, você sabe? Nós precisamos uma fronte para que possamos aumentar o fluxo do produto para a rua. Você tem algumas leitos? Eu não sei, Tony. Talvez. conversar com o Pedro. Beleza. Time para acessar a opção do Tony. Tony que não, Tony. Carro exótico. Então vamos lá. Se a gente for aqui, pressione D. Ah, a gente vai agora ter o driver, o nosso... caramba, eu gostei, viu? Porque a gente pode então entrar aqui, acessar o nosso driver, que é o nosso motorista. aí ele vem, ó, nosso querido motorista vem trazendo o nosso carrinho. Muito obrigado, querido. Caramba. Ah, e ele acompanha a gente ainda, ó, ele vira tipo um membro de gangue, né? Tá. Bom, acessar as opções aqui, conversa com o gerente do Pedro Pão Shop, que é o penhor, né? É uma casa de penhor, tá? Selecionar aqui o business, ok, enter, deixa eu ver aqui então, Pedro, beleza, fachada do Pedro. Bom, isso aqui vai ficar pro próximo episódio, eu não sei quantos minutos deu, como é o início de série, eu, eu acho que tá bom, porque daí os outros episódios eu posso colocar mais tempo, eu vou ver ainda como que eu vou fazer a tradução, como que eu vou traduzir, mas o primeiro episódio de vocês já tá no jeito, já tá lindo, e contem comigo pra deixar essa série gostosinha. Bom, gente, eu conto com o like de vocês, compartilhem aí, dê o feedback desse primeiro episódio, o que vocês acharam, o que vocês esperam pra série, se vocês quiserem, eu posso fazer coisas que vocês querem também, visitar lugares, fazer alguma missão específica, já que eu não lembro muito do jogo e vocês pediram muito essa série, comentem coisas interessantes, fatos interessantes da série, curiosidades, coisas que eu posso trazer pra cá, beleza? Vejo vocês no próximo episódio, valeu, falou e abraço. E aí, tchau. Tchau.